A província do UIS ganhou, neste fim de semana, mais uma unidade hoteleira com mais de 40 quartos inaugurado pelo governador provincial José Carvalho da Rocha. Trata-se do Hotel Quiame de Três Estrelas, localizado na Rua Comandante Inzage e conta com uma sala de conferências, salão de festas, piscina e parque de estacionamento. O diretor da nova unidade hoteleira disse que nos próximos dias a unidade vai contar com novos serviços. De momento nós temos o serviço disponível para o restaurante, bar, a nossa cozinha está requintada com menus encantadores e temos o serviço de piscina, posteriormente poderemos ter serviços de cabeleireiro, teremos um salão, já temos o espaço localizado dentro das pendências do nosso hotel. Em relação à empregabilidade, disse que... Até o momento já temos aqui aproximadamente 15 elementos a circular, a prestar bom serviço. Por sua vez, o diretor do Gabinete Provincial da Cultura mostrou-se satisfeito com a inauguração da nova unidade hoteleira e garantiu ser uma mais-valia para a província. Nós, Gabinete, estamos satisfeitos porque estamos a receber mais 48 quartos. Estes 48 quartos do Hotel Kiam juntam-se aos 1.010 quartos que já temos. Portanto, nessa altura estamos a falar no universo de 1.058 quartos ao nível da província e esperamos que os empreendedores continuem a investir nesse setor que é cada vez mais atrativo. O Hotel Kiam é o mais recente empreendimento da empresa Jam Comércio e Indústria, aumentando o número de quartos existentes na província do Is. O Hotel Kiam é o mais recente empreendimento da empresa Jam Comércio e Indústria. O Hotel Kiam é o mais recente empreendimento da empresa Jam Comércio e Indústria. O Hotel Kiam é o mais recente empreendimento da empresa Jam Comércio e Indústria.